VPFY! Fala VPFYer! Você está preparado para mais uma aula de conteúdo aqui no VPFY Forever. Essa sessão se chama Inglês do Zero e agora você está prestes a começar a prática da nossa Lesson 15 do bloco Expressions. Without further ado, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Deixa eu trocar minha tela. Tá aqui. Todos os desafios que eu preparei para você tem 6 desafios com duas troquinhas em cada. Então, prepare-se, VPFYer. Você já está acostumado, né? Eu passo a frase em português para você, você pausa o vídeo, converte, eu coloco a minha correção aqui embaixo. Tá vendo? Aqui, 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 aqui embaixo. E aí, meu amigo e minha amiga, você tem que ver se você acertou, se você errou, o que você acertou, o que você errou. Beleza? Então, vamos começar. Primeiro desafio que eu tenho para você é esse daqui. Presta atenção. Quantas rosquinhas você quer? Beleza? Escreve aqui, ou no seu English Notebook, onde você preferir, e depois despausa para ver se está certo, tá? How many donuts do you want? Agora, você vai fazer uma troquinha aí. Eu quero que você tire essa rosquinha daí, essas rosquinhas, e coloque a palavra pedaços. How many pieces do you want? Agora, mais uma troquinha. Fatias. How many slices do you want? Boa, Vipia Fire! Agora, vamos repetir as três frases com o teacher, tá bom? Então, vamos lá. How many donuts do you want? How many pieces do you want? How many slices do you want? Boa! Ó, lembrando que eu sempre coloco essas troquinhas, porque é assim que a gente consegue maximizar a quantidade de prática que você tem com as nossas lições. Então, é importante que você realize sempre as troquinhas. Ah, teacher, mas eu não quero escrever esse tanto de frase. Escreve pelo menos a original. Então, combinadinho? Beleza, vamos para o segundo desafio. Two. Eu tenho muitos parentes. I have many relatives. Não acredito que você escorregou nisso aí. Você sabe que parents são pais e parentes são relatives. Lembra, é uma palavra bem relativa. Bem fácil de lembrar. É só você pôr na sua cabecinha aí que parentes é uma palavra muito relativa. E aí você vai... Ah, relatives. Beleza? Vamos à troquinha. Primos. I have many cousins. E como fica irmãs? I have many sisters. Alright? Now, it's time to go to the next. Vamos repetir as três? Então, bora lá. I have many relatives. I have many cousins. I have many sisters. Alright? Bora para o desafio três, então. Number three. Eu quero bolo, por favor. I want cake, please. Nossa, parecia até sincero a minha súplica, né? Muda. Queijo. I want cheese, please. E mais uma troquinha. Presunto. I want ham, please. Então, vamos repetir as três para fixar esse conteúdo aí. Bora lá, Vip e Fire. I want cake, please. I want cheese, please. I want ham, please. Alright? E vamos para o fourth challenge. O quarto desafio agora. Vamos ver, então. Eu quero uma fatia de pão. I want a slice of bread. Very good, Vip e Fire. Very good. Troquinha. Uma fatia de presunto. I want a slice of ham. Boa. E a última troca. Queijo. I want a slice of cheese. Então, vamos repetir as duas aí, para fixar bem legal esse conteúdo. Nossa, parece que tem um avião passando na rua, mas beleza. Espero que você não esteja captando esse barulhão aí, tá? I want a slice of bread. I want a slice of ham. I want a slice of cheese. Alright? Fifth challenge. Quinto desafio. Bora lá. Você quer imprimir o e-mail? Do you want to print the e-mail? Aqui tem uma observação muito importante. Você vê que aqui em cima, tá vendo aqui? O e-mail tá separado por hífen, porque ele tá escrito em português. Quando você passa para o inglês igual aqui embaixo, do you want to print the e-mail? Ele perde o hífen, tá bom? Isso acontece na variação do português para o inglês. Então, em português põe hífen, em inglês sem hyphen. Beleza? Show. Vamos para a troquinha. Precisa. Do you need to print the e-mail? Boa. E a última troquinha. Prefere. Do you prefer to print the e-mail? Muito bem. Repetindo as três, então, da número 5 aqui, hein? Vai lá. Do you want to print the e-mail? Do you need to print the e-mail? Do you prefer to print the e-mail? Beleza, VP of Fire. Vamos agora para o último challenge que temos aqui, ok? O challenge número 6. Inglês é moleza. English is a piece of cake. Ah, você fez diferente? Você falou English, it's a piece of cake. Se você deixar a sua frase dessa forma, vai ter duas pessoas. Vai ter o English e vai ter o it na sua frase. Então, por isso que o teacher tirou o it e deixou só o is, ok? Peraí, deixa eu fechar a janela. Primeiro, passou tipo uma nave extraterrestre baixando o pouso aqui e tava um barulhão. Aí, passou três cavalos relinchando. Agora, tá tendo briga de cachorro ali e não dá pra aguentar. Não. Pelo amor de Deus, né? Então, voltando onde eu estava aqui. English is a piece of cake. Inglês é moleza, é mamão com açúcar, é pfff, pfff, ok? Então, lembre, quando você fala o que é moleza, você não vai falar it's a piece of cake. Você tira o it, o i-t, e coloca só o is. Por exemplo, singing. Oh, la, 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 la. Tô cantando. Então, ó, singing is a piece of cake. Pfff, de boa. Agora, se eu tô... Se o objeto não tá na frase e você vai falar, por exemplo, Oh, it's a piece of cake. Isso, no caso, é moleza. Believe, pffr. Então, vamos pra troquinha. Espanhol. Spanish is a piece of cake. E alemão. German is a piece of cake. Que mentira. What a lie. What a lie. Mentira brava, né? Agora, acabamos. Mais um degrauzinho rumo à fluência subido. Certo? Vipi, é fire. Nossa, que espação que tá essa câmera, né? Pegou tudo aqui. É meu violãozinho. Oh, aqui. Meu violãozinho aqui atrás. É. Então, olha só. Espero que você tenha gostado dessa aulinha. Porque agora eu vou almoçar. Tá quase na hora do meu almoço. Meio dia 20, ó. Hora de, ó. E levar a Mary Claire pra escola, né? Então, fica assim. Muito em breve, o Teacher Juan estará aqui. Ou aqui. Tá? Pra gente gravar o Grammar Class da Lesson 15. Aguarde. Aliás, aguarde. Dependendo de quando você tá fazendo essa aula. Acho que já tá na plataforma, né? Então, se você quiser já ir pro Grammar. Ó. Botãozinho do lado aí. Já te leva pra lá agora mesmo. Have a great one, Vipia Fire. See you next class. Bye, bye.